Agora vamos ao boa noite desse bela da música, o professor Jamerson Luiz. Boa noite Luiz. Olá Jorge, boa noite, boa noite ouvinte a todos que nos ouve, que acompanha e tem uma grande repercussão ao seu programa. E por isso estamos aqui mais uma vez trazendo novidades, como falou nossa amiga aqui Negona, a nossa deusa do ébano. Boa noite ouvintes. Beleza, beleza. Todo dia 19 e 30, JQ Notícias para todo mundo. E dizer que nós tivemos a felicidade do professor Luiz, Carol, Elane, e no último sábado estamos transmitindo ao vivo o Festival de Música Regional de Tiúma. Muitos talentos apareceram por lá, certo? E na ocasião 2.180 pessoas estiveram assistindo a nossa transmissão. E aí quem pôde registrar que o pessoal de lá também assiste a gente. Que a gente daqui a gente pensa que ninguém está vendo a gente, mas quando a gente chega lá fora a gente vê que é o contrário. O povo assiste a nossa programação, os nossos filmes, também a nossa programação musical. Para você ter uma ideia, nós amanhã vamos passar Veloso e Furioso 7, um filme quente. E amanhã a gente está passando na TV Jorge de Chaveira. É louco que a Bobozona 3 foi lançada, nós também passamos. A gente está sempre inovando, buscando passar na TV as novidades que estão aí na praça. Mas vamos falar de AfroSom. Aproveitando, mandando um beijo aí para a Mona, a Itiúba, a Luzate, a Lujá, a Lualdi. Beijão para você no coração, certo? Vamos que vamos. Falar de AfroSom agora. Olha essa galera bonita, rapaz. Olha para aí, ó. Agora dois barbados e uma liga mulher. Que é a Bec. Esse é a Bec. É bem ele. Olha, estou achando que Jorge está me paquerando, viu? Será? Estou achando. Será? Ei, galera. O que é que vocês acham? Não entendi nada não. Não me comprometo. Ei? Não me comprometo. Professor Luiz. Diga, Jorge. Professor Kel e Elane, que é responsável pela coreografia do AfroSom. É, o professor Kel é o coordenador geral. Mas todo coordenador, todo líder de algum grupo tem que ter seu braço direto, seu fiel escudeiro. E esse é o professor Luiz. Aquele que está sempre ali do lado, nas horas difíceis, nas horas dos problemas. Está ali para segurar o pepino e não deixar a peteca cair. Mas vamos começar a bater um papo com o professor Kel. Porque ele tem novidades, né? Sim, sim. Para abordar. Por sinal, Elane disse que nem sabe. Elane disse que não sabe de nada. Luiz, eu sei que sabe. Luiz, tá fojando. Elane disse que não sabe de nada. É novidades. Ela sabe, ela sabe, ela sabe, ela sabe. Ela tá de brincadeira. Bem, é o seguinte, as novidades que eu tenho para falar é o seguinte, nós fomos convidados para representar o país, o Brasil, na Argentina, agora em setembro. A proposta está para a gente estar lá nos dias 19 e 20 de setembro. E a gente está fazendo uma campanha para ver a possibilidade de a gente estar realmente indo àquele país, lá para Buenos Aires, para nos apresentarmos e participarmos do encontro cultural e educativo, que é muito interessante para a questão de desenvolvimento de cidadania, de formação social dos meninos e para a gente como um todo. E como você sabe que o AfroSom é um projeto educativo cultural sem fins lucrativos, a gente não tem, a gente não ganha dinheiro com as apresentações, a gente precisa de fundos para que a gente possa ir até a Argentina. E, infelizmente, a gente não tem condições financeiras de bancar, porque se nós tivéssemos nessas condições, nós bancaríamos. Como a gente não tem, fica complicado. Nós já conversamos com o prefeito Civaldo, ele nos garantiu, eu quero falar isso aqui de público, que ele se comprometeu desde o nosso aniversário, e você estava presente, Jorge, lá. Ele se comprometeu e disse que era um dever dele, uma obrigação dele nos ajudar, e isso nos alegrou bastante, porque nos deixou felizes, porque veio a empolgação dele. Dizer que a gente está confiando na palavra dele, e ele nos falou que vai até o governador do estado também, para levar esse anseio, para poder ver se consegue mais alguma ajuda para a gente ir, porque somos em 43 pessoas. E a passagem para a Argentina, ida e volta, está na faixa de R$ 1.300 por pessoa. Então, a gente vai dar na faixa de R$ 50 mil por baixo, é muito dinheiro, e nós não temos. Nós iniciamos uma campanha agora, a campanha AfroSom na Argentina. A gente está buscando aí, a galera está nas ruas, o pessoal do AfroSom está nas ruas, os meninos e as meninas, a gente também. A gente está vendendo trufas nas ruas aí, para angariar fundos, para a nossa estadia lá, porque não é só a passagem de ida, a passagem de volta. Temos também que ficar lá, durante esses três dias, hospedados, alimentação, enfim. A gente vai ter que ter, e a gente está buscando esse dinheiro dessa alimentação, vendendo essas trufas, e recorrendo aí a bingos, a feijoadas, que a gente vai estar fazendo durante esse período. E do comércio, a gente está elaborando uma camisa, Jorge, para a nossa viagem, e nessa camisa, a gente vai estabelecer uns locais para os patrocínios. Por exemplo, é a campanha Adote um Afrosônico. A empresa vai adotar um dos meninos e pagar a passagem desse menino. Com isso, ela vai ganhar um espaço. A logomarca dela vai para a nossa camisa, e vai ser mostrado a nível mundial, porque lá vão ter países, além da Argentina e do Brasil, representados pelo AfroSom, a Argentina representada pela Lá 14 Bis, vão existir países da Europa, vão ter países da Ásia, enfim, outros países da América do Sul, e isso vai fazer com que a empresa seja vista. Vai estar nas nossas costas. Possivelmente, a imprensa nacional também vai estar dando a visibilidade para esse evento, e a empresa estando em parceria com a gente vai aparecer a nível de Brasil também, a nível de Estado. Isso é muito importante. E o detalhe é que você pode estar descontado. Se eu não me engano, eu não tenho essa vivência como contador, como contabilista, apesar de ser formado lá atrás, eu me formei em contabilidade, mas não existe a função há muito tempo. Então, muita coisa mudou de lá para cá. Eu não sei como é que funciona, mas sei que existe uma forma de você, da empresa, investir na educação e retornar isso no imposto de renda. Ou seja, você não, no final você não acaba gastando nada, porque você gasta com a gente, comprou o que gastou e você desconta lá no imposto de renda, você ajuda a sua cidade, ajuda a educação da sua cidade, como cidadão, né? E eu acho que também está na hora da sociedade como um todo, a comunidade capingrossense, os empresários ajudarem a gente, porque é um trabalho árduo, é um trabalho difícil, não é fácil coordenar um grupo com 47 adolescentes, a gente faz por amor, ninguém ali ganha nada, tá? Ninguém ali está ganhando dinheiro, ninguém ali está fazendo porque recebe para fazer, pelo contrário, é um trabalho totalmente voluntário, meu, de Elane, de Luiz, dos meninos, a gente compra, você tem ideia, Jorge, eu acabei de comprar, adquirir um som agora que eu gastei do meu bolso quase 8 mil reais, e eu sou pobre, eu sou um professor, você sabe que esse salário de professor não é uma grande coisa, né? Nosso colega Luiz também vem comprando instrumentos do bolso dele, os meninos ajudam, às vezes compram alguma coisa, compram a pele para eles, quer dizer, nós mantemos o projeto, a Prefeitura começou a nos ajudar há pouco, Sival tem nos ajudado, de alguma forma arruma um ônibus para a gente, consegue agora, nos colocou no São João, pagou dois mil reais para a gente, para a gente tocar lá, a gente tocou, esse dinheiro foi revertido em um figurino novo que a gente vai estar utilizando na Argentina, provavelmente também em reação, a gente vai estar inaugurando em reação agora dia 14, né? Esse figurino. E assim, existe uma parceria da Prefeitura, ainda que com boa vontade do Prefeito, mas ainda é pequena, tá? A gente precisa ter um acesso maior, precisa sentar com o Prefeito e debater, conversar, Jorge, como é que vai ficar essa situação, porque a gente precisa desse apoio maior da Prefeitura, né? Da Diretoria de Cultura do nosso amigo Denis, é necessário que a gente tenha infraestrutura, é necessário que a gente tenha instrumentos, é necessário que a gente tenha peles, baquetas, enfim, acessórios para manter o projeto, porque a gente não consegue sozinho gerenciar e dar estrutura a um projeto tão grande que nós temos, humilde, porém gigantesco. Não é à toa que a gente está aí despertando interesse da América do Sul, já despertamos interesse da Europa, fomos convidados para ir para Paris no ano passado e por conta de apoio financeiro, nós não fomos, tá? A gente tem esse pensamento e da seguinte maneira a gente fica pensando, meu Deus, até que ponto? Será que a gente vai perder também a oportunidade de representar o Brasil numa situação como essa? Será que a gente vai perder de ir? Eu acredito que os comerciantes de Capim Grosso, que é a gestão do nosso município e do Estado, porque se estamos representando Capim Grosso, estamos representando também a Bahia e o Brasil, né? Isso é importante, o único grupo educativo cultural que vai estar lá do país, do Brasil, somos nós, o AfroSom. Então eu quero aqui ressaltar dessa brilhante forma de exaltar o nosso município. É também um marco nos 30 anos de história da nossa cidade, afinal de contas, é um marco forte, forte, bastante elevado da nossa cultura. São os nossos jovens, são os nossos alunos, são pratas da casa, são pessoas humildes de nossa terra que estão realizando esse trabalho e a gente precisa da ajuda de vocês. Comerciantes, amigos, prefeito, governador, né? Até presidente, se a gente conseguisse, seria interessante. A gente está esperando, estamos aguardando ajuda. Como o Jorge falou, a gente está falando para o Brasil e para o mundo, tá? Vejam o AfroSom, nós precisamos de vocês. Jorge, hoje, as questões aéreas, as passagens aéreas, elas aumentam e diminuem de acordo com o dólar, tem muito isso. E também tem algumas empresas que fazem promoções por conta das campanhas que eles desenvolvem. Há um mês atrás, quando surgiu a ideia real da gente ir à Argentina, eu fiz uma pesquisa, a gente viu lá a passagem de volta a R$ 730. Eu fiquei muito feliz. Agora, tem uns oito dias atrás, eu fui olhar e está em R$ 1.325 por pessoa para ir e voltar. Então, por isso que a gente está fazendo essa campanha, porque realmente não é fácil. Oscila e a gente precisa de apoio, precisa de dinheiro. Então, todos, se todos nós, se nós nos unirmos, o AfroSom fazendo a campanha que está se fazendo, está indo para a rua, trabalhando, a gestão de Civaldo Rios nos ajudando, a gestão de Rui Costa também nos ajudando, os nossos comerciantes, né? Também nessa força. Se todo mundo se unir em prol da cultura do nosso município, eu sei que tem outros problemas, o município tem vários problemas, eu sei que tem coisas importantes também, mas a cultura pede passagem e a educação é a maior arma que um povo tem para se transformar. E cultura é educação. O AfroSom é educação pulsante a cada segundo, tá? O AfroSom transforma, o AfroSom está aí mostrando cidadania, os meninos estão crescendo cada vez mais. Nós já temos jovens do AfroSom formando jovens. É sinal que o projeto é um sucesso, graças a Deus. E a gente está aí galgando cada vez mais no espaço, dentro da sociedade e solicitando dessa sociedade que enfira também para que a gente possa realmente desenvolver mais ainda esse projeto. E uma das formas de desenvolver é essa viagem que vai nos trazer uma vivência maravilhosa para os meninos, um conhecimento gigantesco. É uma viagem que vai ficar para o resto da vida. É um crescimento social gigantesco, intelectual e dinâmico para todos eles, né? Educação é cultura, né Jorge? Agora, meu professor Kellen, aí fica o alerta não só para os empresários, mas também para você aí que está nos assistindo e que tem um poder aquisitivo razoável, você pode também fazer essa doação para o AfroSom. Agora, uma outra informação que eu gostaria. A pessoa que estiver interessada vai ter que dar o dinheiro ou ela pode comprar passado? Olha, a gente, tanto faz, se a pessoa quiser comprar a passagem, é uma coisa... Quer dizer, comprar pode dividir no cartão. Mas tem uma coisa, é interessante também salientar o seguinte, o fato da pessoa comprar uma passagem é complicado porque a gente está na luta para ir, a gente não tem a certeza que a gente vai. A gente quer ir, a gente está desesperado, uma vontade enorme de ir, a gente está preparado para ir, preparado para representar o nosso país lá e bem, graças a Deus, modéstia à parte. Entretanto, isso não tem garantia, a gente não tem garantia que a gente vá. Imagina a pessoa comprar essa passagem hoje e o AfroSom não ia passar, a pessoa perde. Então, é interessante a pessoa depositar em uma conta que a gente abriu hoje, essa conta, Luiz já providenciou isso, a ideia seria abrir nome do AfroSom, mas por conta da greve do judiciário, a gente não pôde registrar aí o nosso CNPJ, porque a gente já está virando ONG, isso seria interessante, né? Em breve a gente vai estar com o CNPJ, tem uma conta aberta em nome do AfroSom, mas inicialmente a gente vai estar com essa conta aí para que as pessoas que queiram ajudar possam estar depositando o dinheiro nessa conta ou até mesmo nos procurando lá na escola, no Edvaldo Machado Boaventura e eu quero aqui deixar de público agradecimento à diretora Socorro pelo apoio que tem nos dado, que tem aberto as portões da escola para a gente, dedicando toda a sua atenção quando a gente precisa dela. Muito obrigado, Socorro. É assim, essa conta inicialmente é para a gente conseguir o apoio para a Argentina. E se a pessoa quiser ajudar, a gente está na escola, procure o professor Kel, procure o professor Luiz, a Elaine ou qualquer pessoa do AfroSom nas ruas, que a gente vai ter o maior prazer em explicar de que forma você ajudar e os meios de comunicação, como o Jorge Quixabira também vai estar atento, vai estar sempre por dentro dizendo como você pode nos ajudar além dessa situação. Eu vou passar para o Luiz, Jorge, para ele estar falando um pouco mais sobre essa conta aí. Beleza, beleza, mas ainda vou fazer uma pergunta. Olha bem, são 47, se eu não me engano, você falou. É, aproximadamente. Agora, obrigatoriamente terá que os 47 ou se a grana que for arrecadada não der para ir os 47, pode ir um contingente menor? Uma coisa que a gente tem de maravilhoso no AfroSom é a união que nós temos. Nós realmente, eu posso falar isso de público aqui com orgulho do mundo, humildemente, mas com orgulho, que com todo respeito, nós somos um grupo unido. O AfroSom está trabalhando em prol da viagem. Se for um, que não é o caso, que um resolve, mas eu estou dando uma hipótese aqui, se fosse um, todos estariam satisfeitos, porque o AfroSom estaria sendo bem representado, qualquer um de nós que fosse para lá. Então, a gente trabalha com duas possibilidades. A primeira é a vontade da gente, o querer e o sonho de levar os 47. Mas a gente sabe da dificuldade. Então, a gente tem uma base de 20 a 25, o mínimo. 47 é o sonho. 25 é uma coisa mais real, que a gente sabe que se acontecer, tiver diminuir, a gente cai para esse número aí de 23, 20 a 25. Então, a partir da arrecadação de 26 mil, já está aparecendo. Basicamente, 27 mil, acho que dá, para ir no caso dos 25. E 300 vezes 20 dá 26 mil. É, aproximadamente 26. A partir de 26 mil, já está aparecendo. Isso, 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 isso. E eu estou falando dessa união porque os meninos estão trabalhando nessa intenção. Ah, eu estou trabalhando. E se você não for, não tem problema, o AfroSom vai. E isso é importante, isso é gratificante também. Luiz, que é o cara, que é o kidoreiro, o homem do dinheiro, 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 o homem do dinheiro aqui é mais resumido, é o homem da confiança, da sinceridade, da responsabilidade. Que dinheiro mesmo a gente corre atrás. Bem, assim, deixando bem claro, Jorge, o projeto INDO não é para um show. Que fique bem claro isso. A gente não vai se apresentar, fazer festa às custas de ninguém, não é isso? Além da responsabilidade, claro, de estar levando o nome da nossa cidade, de estar levando também o nome do nosso estado, do nosso município, do nosso país, tá? A conta foi aberta em meu nome devido à questão de urgência e como meu amigo Kleber falou, por questões legais mesmo, não podemos, não tínhamos como abrir o nome, a conta em nome do projeto AfroSom, mas isso é provisório. Bem, a campanha AfroSom na Argentina, tá sim, até o dia 18 de setembro é possível sim fazer sua doação. Na conta poupança número 9471, dígito 03, agência 3741, operação 03, Banco da Caixa Econômica Federal, em nome de Jamison Luiz Santos de Lima, mais conhecido como Professor Luiz, tá ok? Acredito que quem tiver boa vontade e quem não precisar ir lá no banco, viu? Olha, se você, até, não precisa, você dá mil e trezentos reais, não sei que não é, não sabe? Se você depositar cem, depositar duzentos, depositar quem? Qualquer importância é válido. Agora não vai querer depositar nenhum, né? Pelo amor de Deus, de cem pra cima, de cem pra cima, vá lá, deposite e ajude a cultura capimgrossense. Ajude a nós levarmos a cultura para além horizontes, para além fronteiras brasileiras, para que o argentino possa ver a deusa de Eva, não vou mostrar ela, vai lá aí, rebolando. Mostrando o que é que a baiana tem, certo? Então, ajude. Amanhã, estará postado no Jorge Quixabeira, tudo isso aqui, certo? Boa conta, tudo certinho, como você fazer para ajudar e tem até o dia dezoito de setembro. Não esqueça, eu vou para um breve intervalo comercial e na volta nós vamos arrematar isso tudo que o tempo está correndo, ok? Já, já a gente volta.